Saiba tudo da nova carta lendária do Clash Royale, o Dragão Elétrico, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui novamente com o Clash Royale Porque novamente o Clash Royale voltou às origens aí, né? Tá voltando a ter aqueles spoilerzinhos, vazamentozinhos propositais Lembram-se da Guerra de Clãs, antigamente lá quando eles lançaram algumas imagens perdidas Sim, agora o Clash Royale voltou a fazer essas coisas, acho muito bacana também E vocês vão acompanhar comigo tudo o que eles soltaram aí nas redes sociais E também vamos falar um pouco a respeito Bom, é o seguinte, estou aqui diretamente no Twitter do Clash Royale Twitter oficial do Clash Royale, rapaziada Pra mostrar pra vocês um pouco sobre a nova carta confirmada Carta lendária, Dragão Elétrico Que virá na próxima atualização, que está mais perto do que nunca Na verdade, teremos até um desafio com esta nova carta Mano, calma, 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 é muita informação Bom, vamos mostrar pra vocês aqui antes O seguinte, estamos aqui no Clash Royale no Twitter E eu quero mostrar que eu estava preparando pra gravar e soltaram mais uma imagem O Clash Royale acabou de soltar, ó, faz alguns minutos Foi, ah, alguns minutinhos, meio a meio, 30 minutos antes 30 minutos antes aqui, ó, 35 minutos Eles soltaram essa imagem E aí, essa imagem aqui, ó, você aproximando, você pode ver aí Que é um dragão É a parte de cima ali da cara do rosto Do focinho do dragão, cara Olha que da hora Foi agora Estava preparando pra poder gravar Eu nem sabia disso e já ia gravar pra vocês Porque eles fizeram uma série de stories Com a galera que faz os vídeos da TV Royale, né A TV Royale dando novidades, etc O Rumo Han tava lá gravando Esse é um dos nossos, é, dos tweets Dos stories que eles gravaram E eles estão ali fantasiados de lenhador e fantasma real Mas esse aqui, ó Apesar de tá aqui escrito, dando uma dica ali Tem um cara eletrocutado Choque Então tudo remete aí à eletricidade e tal Na sequência, eles postaram mais um story Foram uma sequência de stories E nesse stories aqui, não tinha muita informação também Tinha ali até o jarro, né Do lenhador Mas aqui não tinha nenhum vazamento Na próxima, sim Na próxima começa a brincadeira Por quê? Nesse stories aqui Eles estão ali fazendo uma brincadeirinha e tal E o cara que tá gravando na câmera ali do celular Dá uma puxadinha pro lado e volta E nesse aqui a gente vê Que tem uns esqueletos na televisão Presta a televisão lá no fundo Tem uns esqueletos E como se fosse um raio vindo Inclusive um deles arranca a cabeça do esqueleto E aí a gente vai ver no próximo O que que eu tô querendo dizer Nesse aqui, ó Nesses stories aqui, ó Nesses stories você vai ver novamente a televisão E lá atrás você vai ver que a imagem é fixa Não é uma imagem de um vídeo É uma foto Aquela parte a gente já viu, né Que é a parte que mostra um raio E a cabeça do esqueleto sendo retirada ali Cortada E aqui a gente vê a outra parte da imagem Que é como se fosse um dragão Como se fosse um bebê dragão Mas azul Um bebê dragão azul Que solta raio É, pela... Ao invés de fogo solta raio, né Isso aí nos remete ao dragão elétrico Lá do Clash of Clans Sim E é sim A próxima carta lendária Do Clash Royale Agora prestem atenção Vejam a imagem lá no fundo Vou tentar dar um pause aqui, ó Nessa imagem aqui, ó Acho que não dá pra aproximar Mas dá pra vocês verem ali Dá uma olhada ali no olho E no formato do focinho, né Ali você vai ver E agora, vamos lá pra cima Pra ver aquela imagem que eles soltaram Olha aí Não é muito parecido? É isso, rapaziada A nova carta lendária É o dragão elétrico E ela virá Já tem data Já tem uma expectativa de data aí Que é lançamento no Halloween E teremos um desafio Pra desbloquear essa carta Doze vitórias A princípio é o que todos estão comentando aí O que acabou vazando Sites russos comentando Que teremos um desafio Pra liberar ela Um desafio de doze vitórias Pra liberar a nova carta lendária Do Clash Royale O dragão elétrico Cara, muito legal, né Muito bom mesmo Bom, mas eu queria mostrar pra vocês O seguinte Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Porque eu quero ir agora Para o Clash of Clans Pra mostrar lá no Clash of Clans Como ele funciona Vamos lá Dá uma olhada então No Clash of Clans Rapaziada Antes de ir lá pro Clash of Clans Pra poder ver a nova carta Não esqueçam De Aqui no primeiro link da descrição Tem StreamCraft Eu sempre faço lives lá E é claro Tem premiação Torneios Tudo pra vocês Emotes Baús Gemas Tudo pra vocês Na faixa Rapaziada Então não esquece Segue lá no StreamCraft Aproveita No segundo link da descrição Tem o Discord oficial do canal Então bora lá Pra dentro do Clash of Clans E galera Voltamos diretamente Do Clash of Clans Pra mostrar pra vocês O Dragão Elétrico Rapaziada O Dragão Elétrico Vai ser uma É uma carta Como o Dragão Elétrico Mas É voltada Para o Clash Royale Então ela vai ser um pouco menor Mais compacta Mais parecido aí Com o que seria O Bebê Dragão Com algumas mudanças É claro Visuais muito mais bonitos Inclusive eu já vi Algumas Algumas imagens aí E galera Mas basicamente A ideia é mais ou menos Como essa E ele até fala Aqui na descrição Com escamas de resistência férrea É baforada Eletrizante Destruidora O hobby favorito Do Dragão Elétrico É fazer chover Na destruição Quando derrotado O Dragão Elétrico Se vinga Cobrindo o chão Com relâmpagos Essa é uma coisa Que eu queria falar pra vocês No Clash of Clans Quando ele é destruído Quando ele morre Ele cai um relâmpago No local onde ele morre Então Será que isso cabe No Clash Royale? É meio complicado pensar Imagina que apelão Que seria Além de todo o dano Que ele dá Porque quando ele bate Ele bate Eu acho que em 3 ou 4 construções Que estão próximas ali Ele vai dando dano Ele dá dano na primeira E ela repassa O dano pras outras Imagina Em tropas Isso daí no Clash Royale O que aconteceria Bateria vai no gigante E aí passaria pra trás Pro Pro um mega servo Pro uma bruxa Daria dano em todos E aí se destruído Ainda caiu o relâmpago E mataria Com certeza Tudo Que estivesse lá embaixo Imagina que loucura Rapaziada Mas a ideia Seria mais ou menos Como essa aqui Do Clash of Clans O Dragão Elétrico Rapaziada E agora eu queria saber De vocês O que vocês acharam Disso tudo Vocês curtiram essa ideia? Não curtiram? Como será aí Que vocês estão vendo Essa inclusão De uma nova carta No Clash Royale A carta Dragão Elétrico Comenta aqui embaixo Que eu quero saber E é claro galera Eu queria mostrar pra vocês Aqui Meia conta Secundária Abrindo Clash 2 Eu vou abrir Esse baúzinho Junto com vocês O baú gigante Vamos ver o que vem Aqui também Tem 4 cartas Espelho Goblins lanceiros Servos Beleza Nessa conta eu tô precisando Mosqueteiras também Galera Eu quero falar Ó Veio agora Um baú Baú Mágico Rapaziada Pra gente Muito bom Isso também Vou abrir aqui Esse baúzinho De graça Aqui de boas E também quero falar Pra vocês Pra vocês virem aqui Pro meu clã Beclash Tinha o clã Secundário Neste momento Ele tá lotadão Mas cara Fica de olho aí Fica de olho Assim que liberar uma vaga Vem com a gente Vem fazer a zoeira Com a gente aqui No clã Beclash Rapaziada Então é isso É isso que eu queria dizer Pra vocês Mostrar pra vocês aí O dragão elétrico A nova carta Que pode vir aí Quanto antes Cara Eu acho que tá muito perto A galera tá liberando Algumas imagens Lá no Twitter Então não esquece Segue lá no Twitter Pra poder acompanhar Também essas novidades Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal E é claro Qualquer novidade que tiver A respeito dessa nova carta Eu trago pra vocês Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui